Quem deve fazer exercício físico, professor Márcio Atal? André, olha só. Se você pegar a evolução da espécie, só sobreviveu durante centenas de milhares de anos quem era apto a fazer movimento. Aquele ser que não conseguia se locomover grandes distâncias, caçar, lutar, esse cara não sobreviveu. O resultado disso que nós, a evolução da espécie, nós temos um corpo totalmente moldado para o movimento. Então se você for para o pediatra ou geriatra, passando por oncologista, cardiologista, endocrinologista, todos eles vão falar, se você fizer atividade física, vai diminuir a chance de ter diabetes, vai diminuir a chance de desenvolver pressão alta, vai diminuir a chance de ter câncer, quer dizer, o seu corpo vai diminuir a chance de depressão, de ansiedade, de desenvolver mal de Alzheimer. O seu corpo vai funcionar melhor com o movimento. Eu tive um professor na USP, eu fiz uma pós-graduação em nutrição, e tinha um professor que falou uma frase muito interessante. Ele atribuiu ao MS, mas eu nunca relacionei... Nunca realmente viu escrito isso em algum lugar, né? Mas ele tem uma frase que é o seguinte, uma pessoa sedentária tem que ser considerada uma pessoa potencialmente doente, e não uma pessoa saudável. Eu lembro que isso na época chocou muita gente que era sedentária na sala, e ele falou exatamente isso, porque o sedentarismo é um fator de risco. E eu diria, é um fator de risco hoje mais prevalente na população mundial. Ele é mais prevalente do que dormir mal, ele é mais prevalente do que o tabagismo. Se a gente pegar os 150 minutos recomendados pela OMS, menos de 30% da população brasileira realiza isso, né? Então, você vê, o Brasil é o país mais sedentário do mundo entre os adolescentes, 83%. Caramba! Anotem isso aí! 83%. E eu gosto muito da sua frase, quando você fala assim, todo mundo pode fazer atividade física. Eu tenho uma brincadeira, que é atividade física é igual uma caixa de ferramenta. Você só tem que adaptar ela para o conserto certo, né? Você não vai trocar um pneu com martelo. Sim, sim, sim. Você não vai bater um prego com uma chave de fenda. Então, se você tem artrose, talvez você tenha que perder peso, talvez você tenha que fortalecer, uma atividade com menor impacto, você vai adaptar aquela atividade física para a sua condição, né? Então, eu tenho certeza que a atividade física é fundamental. É verdade. Tem estudos, inclusive, acho que são estudos escandinavos, que mostram que homens e mulheres aos 80 anos que mantêm a atividade física têm funcionalmente atividade similar de sedentários aos 50, por exemplo. Então, isso mostra como consegue empurrar a qualidade de vida até as últimas décadas. Isso é uma coisa fundamental, né? A pessoa fala a qualidade de vida, mas às vezes ela fala da boca para fora, não entendendo que essa rotina tem que se estabelecer semanalmente. São esses 150 minutos semanais aí que o professor Atala citou de atividade física moderada, a mais avançada, que te tira daí do quadro do sedentário. É por aí, né, Márcio? É, eu acho que, eu acredito muito que a gente tenha um desafio, né? É, que é comunicar melhor, deixar a coisa mais fácil para a população. Porque, com certeza, a gente tem sido incompetente nessa informação. Porque os números do sedentarismo só crescem, só crescem, né? É uma pandemia, assim... Eu fiz um documentário, que depois eu divido com você, você... Por favor. Eu viajo vários países do mundo. Eu fui para a Coreia, eu fui para a Finlândia, eu fui para a Dinamarca, eu fui para os Estados Unidos, só para ver políticas de saúde pública. Sensacional. Com raras exceções, com raras exceções de países que pensaram o movimento como uma política de saúde pública, você não consegue resolver essa situação. Então, é fundamental que a gente, profissional de saúde, não importa a área que você esteja atuando, que a gente tente comunicar melhor. As pessoas hoje, 100% delas, sabem a importância disso. Agora, como colocar em prática, né? Pensando populacionalmente, só uma política de saúde pública. Mas, movimento é fundamental, você não comer em excesso. Não vou nem entrar aqui em qual alimentação é melhor, porque eu conheço pessoas saudáveis que praticam veganismo, ou que são low carb, ou, enfim. E conheço pessoas que não são saudáveis em todas elas também. É verdade. Comer demais não é bom. Sem dúvida que não é uma alternativa boa e viável. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Inscreva-se agora no canal da artrose. E tem o nosso e-book, que você pode baixar aqui. Clica ali no link e receba o e-book. E toda segunda-feira, 19h15, você está convidado. Tem live 19h15 sobre artrose e sobre a saúde musculoesquelética. Te espero.